Então você é o reparador. Mano, sabe o que eu acho legal? É que, tipo assim, mulher, mulher é foda, né? Porque, por exemplo, pô, a Nabris aqui, eu não acompanho ela. Eu nem sabia quem que era ela direito, mas, né? Principalmente eu tô vendo uns negócios dela aí, Twitter e tal. E dá pra perceber que ela tem uma voz, assim, que intimida, né? Só que qualquer mulher, quando tá brava, consegue fazer uma voz que intimida. Vocês podem ver eu, eu não tenho uma voz, assim, né? Meio grossa, meio com grave, assim. Mas quando eu tô nervosa, quando eu quero passar, assim, uma intimidade, vocês percebem, né? Vocês conseguem ver a diferença da minha voz, assim, como, né, o tom do volume da voz, como, né, o, né, o feeling da voz, assim, já muda, né? Acho legal isso. Aí vocês podem ver, por exemplo, o Coringa. O Coringa tem essa voz de pato rouco, né? Essa voz fina. A voz dele não intimida. Nem quando ele tenta falar puto, a voz dele não intimida. A minha já não. Eu tenho a voz feminina, mas quando eu falo grosso, eu consigo intimidar. É...